Olá pessoal, vamos resolver a questão da prova de matemática do Enem 2021. Se você gostar desse vídeo, não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Vamos à questão. A luminosidade L de uma estrela está relacionada com o raio R e com a temperatura T dessa estrela, segundo a lei de Stefan Boltzmann, L é igual a C vezes R² vezes T⁴, em que C é uma constante igual para todas as estrelas. Considere duas estrelas E e F, sendo que a estrela E tem metade do raio da estrela F e o dobro da temperatura de F. Indique por LE e LF suas respectivas luminosidades. A relação entre luminosidades entre essas estrelas é dada por... Para resolver essa questão, nós temos que utilizar essa lei, a lei de Stefan Boltzmann, e descobrir qual é a relação entre a luminosidade entre as duas estrelas. Para isso, observe que existe uma relação entre o raio da estrela E e da F e a temperatura de E e F. Vamos supor que a estrela E tem um raio R. Então, o raio da estrela E é R. Se o raio da estrela E é R, o enunciado nos diz que ele é R, é metade do raio da estrela F. Então, se o raio de E é R, e esse R é metade do raio da F, quer dizer que o raio da F é duas vezes o raio de E. Então, o raio da F vai ser duas vezes o raio da E. Agora, vamos ver a temperatura. Se a temperatura da estrela E é um T maiúsculo, a temperatura de E é o dobro da temperatura de F. Então, se a temperatura de E é o dobro da temperatura de F, isso significa que a temperatura de F é metade da temperatura de E, ou seja, T sobre 2. Vamos, então, calcular a luminosidade de cada uma das estrelas. A luminosidade de LE, da estrela E, vai ser dada por C, que é uma constante, vezes esse R², vezes o T⁴, pela lei de Stefan Boltzmann. Agora, a luminosidade de F vai ser dada também por uma constante C, vezes o raio. O raio é duas vezes R, vezes a temperatura. A temperatura é T sobre 2. Então, fica T sobre 2 elevado à quarta. Vamos ver esse valor. Esse valor, então, vai corresponder a C vezes o R², que vai elevar ao quadrado aqui, vezes o T⁴, que vai aparecer aqui, vezes um certo fator numérico. Vamos ver que o fator vai ser esse. Aqui eu tenho 2 acompanhando o R, então vai ficar 2². E aqui eu tenho 1 sobre 2 elevado à quarta. Vai ficar 1 sobre 2 elevado à quarta. Esse valor, 2² vezes 1 sobre 2 elevado à quarta, corresponde a fazer 4 vezes 1. 2 elevado à quarta é 16, e 4 vezes 1 sobre 16, corresponde a fazer 4 sobre 16, que, simplificando, é 1 quarto. Ou seja, a luminosidade de F é esse valor aqui, C vezes 0² vezes T⁴. Observe que esse valor corresponde exatamente à luminosidade de E, da estrela E, vezes 1 sobre 4. Então, a luminosidade de F é a luminosidade de E, vezes 1 sobre 4, ou seja, sobre 4. Portanto, nós descobrimos a relação entre a luminosidade das duas estrelas. LF é igual a LE sobre 4. Mas as alternativas apresentam LE em função de LF. Bom, se LF é LE sobre 4, então isso significa que LE, passa o 4 que está dividindo e multiplicando, corresponde a 4 vezes LF. E LE igual a 4LF é a expressão que está apresentada na alternativa D, o que finaliza a nossa questão.